Oi, galera. Vocês estão gostando dos conteúdos? Deixe seu joinha para nós publicar diversos outros conteúdos. Vamos lá. O que se sabe sobre os relacionamentos de Xuxa com Pelé e Sena? Goiás News. Notícias. Sem mais delongas, vamos para a notícia. Entrevista ao podcast Papagaio Falante, de Sérgio Malandro. Ontem, 8, a apresentadora Xuxa Meneghel fez revelações. Sobre seus relacionamentos com Ayrton Senna, entre 1988 e 1989, e com Pelé, que durou 6 anos, no início dos anos 1980. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tenha interesse de fazer algumas, compras, online nós, temos 6 lojas. Parceiras do canal. Segue a sequência delas a seguir, Magalu Jorge Rafaela, Lojas Americana, Amazon, Submarino, Sou Barato, Shoptime. Link logo, abaixo. Da descrição, boas, compras. Mas, afinal, o que se sabe sobre os romances da Rainha Duz? Baixinhos, com dois dos maiores ídolos do esporte brasileiro. Antes de responder a essa questão, um breve resumo das revelações de Xuxa. Relacionadas, Xuxa revela momento quente com Senna e diz que Pelé tem dupla personalidade. Xuxa diz que atuou em Filme erótico para agradar Pelé, fiz e me estrepei. Sobre Senna, a apresentadora contou que já pediu para que ele usasse capacete durante um momento de intimidade do casal. Já em relação a Pelé, a revelação não foi tão agradável. Xuxa disse que o Rei do futebol tem dupla personalidade, o que a deixava confusa. Quando me relacionei com o Beco, como ela chamava Ayrton Senna, contei como uma coisa engraçada. Só que na hora que a gente foi ficar junto, ele começou a puxar meu cabelo, como se fosse uma Xuxa, para cima. Eu falei para ele, você quer ficar com a Xuxa da televisão, com Xuquinha, com bota. Não tem problema. Eu boto a bota, a Xuquinha, e você bota o capacete. Foi para pagar com a mesma moeda. Na hora que ele foi, eu fiz. Tananam, Tananam cantando o tema da vitória. Disse Xuxa. Foi dos 17 aos 23 anos. Foram 6 anos. O Pelé realmente tem dupla personalidade, ele fala na terceira pessoa. Eu me apaixonei muito pelo Dico, apelido, que era muito chegado a mim. Família, era muito divertido. Agora, quando tinha essa outra coisa, me deu uma confusão. Às vezes, ele chegava com marca de batom. Ele falava, essas mulheres ficam querendo agarrar o Pelé. Eu, com pouca idade, não entendia direito isso. Achava isso normal. Não foi uma tarefa muito fácil dos meus 17 aos meus 23 anos, acrescentou a apresentadora. Xuxa e Ayrton Senna em Mônaco, em 1989. Senna a uma gêmea Xuxa já era famosa quando começou a namorar Ayrton Senna, que também já era. Destaque na Fórmula 1. A apresentadora contou em uma entrevista ao Fantástico que o sucesso do ex-piloto foi um fator que pesou para que ela se interessasse por ele. Um dia comentei olha só um cara que gosta de bicho que nem eu, com grana e que não. Vai querer minha grana. É conhecido e não vai querer se aproveitar de mim. Deu uma semana. Dez dias ele ligou na pra me procurar, disse. Na mesma ocasião, a apresentadora o chamou de alma gêmea, disse que o relacionamento foi muito intenso e que. Eles compartilhavam de muitas afinidades, quando ficamos juntos, a gente não se largou. Foi um negócio muito doido. Ele gostava das coisas que eu gostava. Eu sempre gostei de correr, e ele sempre de criança. A apresentadora ainda contou que tinha. Intenção de se casar e ter filhos com Senna. Ela disse que pensou em conversar com o ex-piloto na semana do acidente que tirou a vida dele, em Imola. Na época, ele namorava Adriane Galisteu. No sábado, ele morreu no domingo. Perguntei onde ele vai. Correr. Pois vou atrás dele. Todo mundo falava que ele estava namorando, e eu disse eu sei, mas quero ver se ele sente alguma coisa por mim e vamos ficar juntos. Aí domingo ele foi embora, falou. Minha alma gêmea estava ali na minha frente. Ficamos um ano e oito meses juntos e mais dois anos depois se encontrando. Um dia a gente vai se encontrar de novo, disse Xuxa. Xuxa Pelé, divulgação um manchete Pelé e Xuxa na capa da revista Manchete Imagem, divulgação um manchete aprendizado, com Pelé. O primeiro amor ou relacionamento de Xuxa com Pelé quase não aconteceu. Eles se conheceram em uma sessão de fotos com o ex-jogador do Santos e outras modelos, incluindo Luisa Bruner. A apresentadora tinha apenas 17 anos. Em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, em 2012, a apresentadora contou que o rei do futebol se interessou primeiro por sua colega, Luisa Bruner, que já era casada. Xuxa ainda disse que pensou em terminar o relacionamento no início, pois era acusada de estar interessada na fama e no dinheiro de Pelé. Ele mandou chamar uma morena, uma loira, uma negra e uma ruiva, todas vestidas de dourado. A morena era Luisa, a loira era eu. Na verdade, ele gostou mais da Luisa, mas ela era casada. Ele saiu com as Mãos me tocando E começaram a falar que a gente estava namorando, disse na ocasião Ele foi uma pessoa muito importante pra mim, eu gostei muito dele Aprendi muita coisa boa e ruim Fiquei 6 anos com ele Muitas pessoas diziam que era porque Ele era conhecido e famoso Isso foi um dos motivos pelos quais eu quis separar logo no início Pena que eu era muito nova, acrescentou Apesar do início conturbado, Xuxa disse, em entrevista ao jornalista Luís Erlanger, que o rei do futebol foi seu Primeiro amor, uma pessoa importante para mim, talvez o meu primeiro amor Todo mundo que estava comigo dizia, nossa, como ela está apaixonada, como ela está de 4 para o Pelé Durante o relacionamento com Pelé, Xuxa atuou em um filme Erótico, amor estranho amor, em 1982 A apresentadora admitiu em entrevista a Eliana, no SBT, que só aceitou o papel para atender um pedido do ex-jogador Odiei fazer amor estranho amor Me enganaram, falaram um monte de coisa, que era para fazer Assim, assado Foi o único trabalho que Pelé me fez fazer, porque ele falou, faz por causa do meu amigo Gostou do conteúdo Deixe seu joinha para Fortalecer o canal, vamos lá O fim do relacionamento foi conturbado Xuxa disse que foi traída Várias vezes por Pelé, é isso que todos já sabem Ele me traia, ele dizia estar um relacionamento aberto, mas aberto só para ele, entre outras coisas Aí quando eu fiz 23 anos, minha vida estava mudando muito